A Associação de Veteranos da Polícia Militar do Estado do Rio e o delegado da Polícia Civil, Henrique Damasceno, receberam nesta quinta-feira uma moção de aplausos na Alerje. A iniciativa foi do deputado Renato Zaca. Henrique Damasceno esteve à frente das investigações do caso do menino Henrique Borel. Já foi titular da 39ª e 16ª Delegacias, da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e agora é o titular da Delegacia de Homicídio da Capital. Ele está na Polícia Civil desde 2008. Não é uma simples homenagem, as pessoas podem achar até que é um simples pedaço de papel, que é uma moção, mas eu acho que deveria vir até do estado do Rio de Janeiro, do governador, que foi uma ocorrência muito importante. Não pelo que deu na mídia, mas pelo fato em si de ter envolvido o político e pela rapidez do caso, que o caso foi solucionado. Eu queria agradecer muito ao delegado pela transparência, pelo empenho que correu atrás e pouco tempo nós vimos que ele foi muito tranquilo, muito sereno e conseguiu desvendar esse caso que foi terrível para o estado do Rio de Janeiro. Mas que graças a delegados como ele, nós tivemos a solução rápida e é isso que a gente quer numa segurança pública, numa Polícia Civil, que seja com inteligência e transparência e rapidez no seu serviço. É um motivo de grande orgulho, de grande felicidade. Eu tenho trabalhado na Polícia Civil do Rio de Janeiro desde 2008 e tenho tentado fazer o melhor possível para essa população. Então, com certeza, é um motivo de grande orgulho. Fico muito feliz por esse reconhecimento. A outra homenagem foi para a Associação dos Veteranos da Polícia Militar, que foi criada em 2013. Ela é composta por policiais que já estiveram na ativa em unidades da corporação. Nós hoje, como guardião do patrimônio histórico da Polícia Militar, nós somos a reserva, nós somos a história viva daquilo que fizemos no passado durante 30 anos. E que não pode ser esquecido. Então, hoje, para nós, é um dia muito importante. Primeiro, pelo resgate do sentimento de pertencimento da tropa. Nós temos muitas unidades que reúnem veteranos. Então, esse momento, essa homenagem, esse dia que está sendo feito hoje, vem buscar esse resgate. E talvez com isso, a gente consiga tirar muita gente que hoje está em casa. O resgate desse sentimento de pertencimento, de amor ao veterano, de amor à tropa, por tudo que nós fizemos e representamos no Estado do Rio de Janeiro. É uma homenagem que eu sinto muito orgulho de participar e de fazer. Muitos aqui, quando entraram na Polícia Militar, eu nem sonhava em ser policial militar, muito menos estar como deputado. Eles, hoje, merecem até mais só pelo fato de estar vivo, né? Vivo nesse Estado do Rio de Janeiro, perigoso, que a gente vive aí dia a dia. Só quem mora aqui no Rio sabe como é combater a criminalidade, combater a falcatrua, né? Porque a gente vive aqui. E eu vou fazer sempre minha parte. E eu vou fazer sempre minha parte.